Pode não ser fácil compreender a escrita de José Saramago, pois o seu estilo é algo inovador, meio estranho, atrevo-me a dizer que algo de outro mundo para quem não está habituado a ler algo daquele género. A linguagem deste dramaturgo é inventada, combinando características do discurso literário com o discurso oral, o que origina uma narrativa diferente e uma relação de cumplicidade entre o narrador e o narrativo. José de Sousa Saramago nasceu em Azinhaga, guligã a 16 de novembro de 1922 e morreu em Tias, Lanzarote a 18 de junho de 2010. É um escritor português. Foi galardoado com o Nobel de Literatura em 1998. Também ganhou, em 1995, o prémio Camões, o mais importante prémio literário da língua portuguesa. Saramago foi considerado o responsável pelo efetivo reconhecimento internacional da prosa em língua portuguesa. Aos 25 anos, publica o primeiro romance Terra do Pecado em 1947, no mesmo ano de nascimento da sua filha, violante dos reis Saramago, fruto do primeiro casamento com Ilda Reis, com quem se casou em 1944 e com quem permaneceu até 1970. Nessa época, Saramago era funcionário público. A 24 de agosto de 1985 foi agraciado com o grau de comendador da ordem militar de Santiago da Espada e a 3 de dezembro de 1998 foi elevado a grande colar da mesma ordem, uma honra geralmente reservada apenas a chefes de estado. O seu livro ensaio sobre a cegueira foi adaptado para o cinema e lançado em 2008, produzido no Japão, Brasil, Uruguai e Canadá. Em 2010 o realizador português António Ferreira adapta um conto retirado do livro Objeto Quase, conto esse que viria dar nome ao filme Embargo, uma produção portuguesa em co-produção com o Brasil e Espanha. Também foi adaptado para o cinema o livro O Homem duplicado, num filme de 2014. O memorial do convento foi adaptado numa ópera de Azio Corgui, Blimunda, criada na Scala de Milão em 1990. Saramago, é conhecido pelo seu ateísmo e iberismo, foi membro do partido comunista português e foi diretor adjunto do diário de notícias. Juntamente com Luís Francisco Rebelo, Armindo Magalhães, Manuel da Fonseca e Urbano Tavares Rodrigues foi, em 1992, um dos fundadores da Frente Nacional para a Defesa da Cultura. Casado, em segundas núpcias, com a espanhola Pilar del Rio, Saramago viveu na ilha espanhola de Lanzarote, nas Ilhas Canárias. A 29 de junho de 2007 constitui a fundação José Saramago para a defesa e difusão da Declaração Universal dos Direitos Humanos e dos Problemas do Meio Ambiente. Em 2012 a fundação José Saramago abre as suas portas ao público na Casa dos Bicos em Lisboa, presidida pela sua esposa Pilar del Rio. José Saramago foi conhecido por utilizar um estilo oral, cuevo dos contos de tradição oral populares em que a vivacidade da comunicação é mais importante do que a correção ortográfica de uma linguagem escrita. Todas as características de uma linguagem oral, predominantemente usada na oratória, na dialética, na retórica e que servem sobremaneira o seu estilo interventivo e persuasivo estão presentes. Assim, utiliza frases e períodos cumpridos, usando a pontuação de uma maneira não convencional, os diálogos das personagens são inseridos nos próprios parágrafos que os antecedem, de forma que não existem travessões nos seus livros. Este tipo de marcação das falas propicia uma forte sensação de fluxo de consciência, a ponto do leitor chegar a confundir-se se um certo diálogo foi real ou apenas um pensamento. Muitas das suas frases ocupam mais de uma página, usando vírgulas onde a maioria dos escritores usaria pontos finais. Muitas das suas frases de consciência, O evangelho segundo Jesus Cristo O homem duplicado Ensaio sobre a lucidez A viagem do elefante O ano da morte de Ricardo Reis A jangada de pedra Clarabóia Terra do pecado Deste mundo e do outro Caim Memorial do convento Ensaio sobre a cegueira